As médias empresas estão deixando de ser beneficiadas pelo sistema de arregadação do lucro presumido. Isso porque o limite da receita bruta para o enquadramento nesse regime de tributação não é corrigido há 10 anos. Caso não seja aprovada a correção ainda este ano, a desatualização pode gerar para as médias empresas em 2013 um aumento de custo de R$ 1,7 bilhão. Emenda à medida provisória nº 582 repõe a defasagem gerada pela inflação. O texto atualiza, pela inflação, o limite da receita bruta das empresas que optarem pelo lucro presumido. A defasagem, Sr. Presidente, supera uma década. A faixa de faturamento para as empresas que optarem pelo lucro presumido não é alterada há 10 anos. A correção proposta na emenda mencionada da faixa de R$ 48 para R$ 79 bilhões apenas cobre a inflação do período. Para comparação, em 2010, o BNDES elevou de R$ 60 milhões para R$ 90 a faixa considerada de médias empresas para efeito de sua política de financiamento. Em 2011, o governo federal elevou a taxa do simples em 50%. Só de 2003 a 2011, a inflação chegou a 60%. A arrecadação das empresas teve um aumento nominal de 208%. A economia brasileira cresceu mais de 40%. Sem elevação do limite da faixa do lucro presumido, a economia perde. Cerca de um milhão de empresas são optantes pelo lucro presumido. 100 mil empregos diretos equivalem ao valor que deixará de circular no mercado das médias empresas somente em 2003. 8% é o custo médio adicional para as empresas que deixa a faixa do lucro presumido. 3,6 milhões anuais é o valor médio que cada empresa tem a pagar mais. A Receita Federal não deixa de ganhar. 208% é o aumento da arrecadação da Receita somente com o imposto de renda das empresas entre 2003 e 2011. 15% é o total de empresas que fazem opção pelo lucro presumido. Elas contribuem com 20% do total arrecadado. 22 bilhões é a contribuição das empresas que fazem opção pelo lucro presumido. O lucro presumido, Sr. Presidente, traz benefícios para as médias empresas. Ele desburocratiza a arrecadação. O sistema é mais fácil de operar e de se entender, além de estimular o crescimento dos empreendedores. A elevação da faixa de faturamento para opção pelo lucro presumido beneficiará as médias empresas. A medida também estimula a formalização das contas das empresas, o que contribui para a arrecadação da Receita Federal. Médias empresas são fundamentais para a economia. Quase 100 milhões de brasileiros estão empregados em pequenas e médias empresas. Mais de 30% de toda a riqueza do País é gerada por esse segmento. Metade da renda dos setores industrial, comercial e de serviços é gerada pelas pequenas e médias empresas. Entre as grandes dificuldades da sobrevivência do segmento estão os altos impostos. As médias empresas são importantes para o crescimento do País, ampliando a concorrência e a competitividade. A emenda 130, proposta à medida provisória 582, foi apresentada pelo ilustre deputado Alfredo Ketter. Ele atualiza de R$ 48 bilhões para R$ 78 bilhões o limite de faturamento das empresas que podem optar pelo lucro presumido, corrigindo a enorme distorção existente. Espero, pois, Sr. Presidente, que essa emenda seja acolhida pelo relator, deputado Marcelo Castro, e pelo Congresso Nacional.